Oi gente, eu sou a Rafaela Cassiatore, sou consultora em aleitamento materno e instrutora de xantala para bebês. Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazerem brincadeiras para os bebês através dos sentidos. A gente vai utilizar o método Montessori para que vocês possam se divertir muito com os bebês em casa. Então vamos lá que eu vou ensinar para vocês três brincadeiras diferentes. A primeira brincadeira que eu trouxe para vocês fazerem é uma experiência com bolinhas de algodão e água. Então é muito simples essa brincadeira. A gente pode utilizar com bebês a partir de seis meses e os bebês vão gostar muito. A gente precisa de uma bacia com um pouquinho de água e um pouquinho de bolinhas de algodão. Bom, essa brincadeira a gente inicia com as bolinhas secas. E nesse momento você pode experienciar com o seu bebê a textura dessa bolinha. Então a ideia é que vocês entendam o sentido, que o bebê saiba a diferença e sinta a diferença dessa bolinha seca para a bolinha molhada. Então no início da brincadeira pode introduzir uma musiquinha, ir passando na mãozinha, no rostinho, trazer algum brinquedo para participar da brincadeira junto. Após feito isso, a gente vai incentivar os bebês a colocarem essas bolinhas dentro da água. Então a gente vai molhando as bolinhas e a partir desse momento o bebê vai começar a sentir a diferença de textura. E aqui quando a gente coloca as bolinhas dentro da água, o interessante também é perder bastante tempo para que o bebê possa sentir aquela coisa gostosa do molhadinho, do algodão que mudou de textura. Então é legal, eu sugiro que vocês também cantem alguma musiquinha. Caso no primeiro comando que você vai falar para o seu bebê colocar as bolinhas dentro da água e ele não conseguir entender direito o que você está pedindo, o ideal é que você demonstre. Então a gente chama isso de suporte físico. Se você falou com a criança e ela não entendeu o que era para colocar a bolinha dentro da água, você vai lá, pega a bolinha, coloca dentro da água e demonstra para ela como é para ela fazer essa brincadeira. A segunda brincadeira que eu trouxe para vocês, a gente pode chamar de painel sensorial, quadrado sensorial, como vocês quiserem. Eu peguei um pedaço de papelão, comprei alguns zippers coloridos e coloquei nesse pedaço de papelão. É só colar com cola normal e aqui é legal, a criança vai ficar naquela brincadeira de abre e fecha o zíper. Para os bebês, isso aqui é muito interessante, eles ainda não conhecem esse tipo de coisa, então também você pode sentar com o seu bebê, cantar uma musiquinha, pedir para ele abrir e fechar o zíper. E a mesma coisa, se você pediu, a criança não entendeu, a gente vai entrar com suporte físico. Você faz uma vez, demonstrando para ela, para depois ela fazer. Lembrando, toda vez que a criança conseguir realizar uma atividade, é legal que a gente incentive essa criança, que a gente dê reforço positivo. Então, parabéns, você conseguiu, você aprendeu uma atividade nova. Isso a gente incentiva a criança a aceitar novos desafios. Nesse quadrado de papelão, eu quero também trazer outras ideias para vocês. A gente poderia aqui colar não só os zíperes, podia também colar uma lixa, que tem uma textura diferente, colar o algodão, dá para a gente também colocar lã. Então, usando a imaginação, a criança consegue sentir bastante textura e descobrir bastante coisa nova com essa brincadeira muito simples e fácil de fazer em casa. Por fim, a última atividade que eu trouxe para vocês é engatinhando com obstáculos. Como a gente vai propor essa atividade aí a partir dos seis meses, pode ser que seu bebê já esteja começando a engatinhar. Se ele ainda não está, a gente pode incentivar também. E aqui é legal, os bebês gostam de engatinhar e encontrar barreiras, vai ser uma coisa bem divertida. Eu trouxe aqui um brinquedo mais elaborado. Eu utilizei uns blocos de brinquedo e vou colocar um brinquedo em cima. Quando a gente faz isso, o bebê vai estar do outro lado, eu vou chamar o bebê para que ele venha até aqui. E normalmente, o que vai acontecer? Essa criança vai empurrar essa torre, vai pegar o brinquedo, enfim. É uma coisa bem divertida para eles fazerem. Se vocês não tiverem esse bloco em casa, igual eu tenho aqui de brinquedo, a gente pode fazer os obstáculos para engatinhar com um copinho descartável. E aí a gente vai montando as torres de uma forma bem simples. E o legal é que a gente monte para a criança destruir mesmo, porque eles acham isso... Fica uma maneira bem divertida para a gente incrementar essa brincadeira e estimular o bebê a engatinhar. Você pode substituir também os copinhos descartáveis por tapoer, por exemplo. As crianças gostam e interagem bastante com objetos de cozinha e é uma coisa que todo mundo tem em casa. Se você quiser deixar essa brincadeira mais incrementada, você pode pegar copos de plástico colorido ou então pintar esse copo com o seu bebê. Tudo vira uma festa. Bom, gente, essas foram as brincadeiras que eu trouxe para vocês fazerem com os bebês em casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que em todas essas brincadeiras a gente pode inserir muita musiquinha, muito fortalecimento de vínculo, muitos beijos e abraços. Eu espero que vocês aproveitem isso, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora, que é muito interessante a gente desenvolver atividades para fazer com as crianças em casa. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!